Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai E vai para a terra que eu te mostrarei E falei de você uma grande nação Te abençoarei E engrandecerei o seu nome E você será uma bênção Uma nação? Abençoarei os que te abençoarem E amortissoarei os que te amortissoarem E através de você